Oiê! Olha eu aqui de novo, trazendo mais um videozinho sobre bazar e brechó para vocês. Gostaram do último? Querem que eu continue gravando? Hoje eu vim aqui no Obra do Berço, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como funciona esse lugar maravilhoso que eu adoro garimpar. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir e de compartilhar com as amigas, tá bom? Ah, acione o sininho também para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu postar. A hora que eu postar, vocês já vão ser notificados e vão estar por dentro de tudo. Aproveita, porque como são peças únicas, você tem que correr para cá e garantir a sua, tá bom? Vamos lá comigo! Hoje a promoção é dos sapatos 50% de desconto. Qualquer um desses sapatos. Vários em estado de novo, né? Olha esse daqui. Cris Barros. Lindo. Olha o estado dele. De novo. Quer ver o preço? 50 reais. Então, tá saindo por 25 reais. Esse outro também é Cris Barros. De 60, tá saindo por 30 reais. Vários. Vários lindos, ó. Ups. Das Lu. Cris Barros também. Jimmy Choo. 50 reais. Vai sair por apenas 25. Olha que lindo. E olha o estado dele. Tá perfeito, tá vendo? Olha esse chutes. Que lindo, ó. Novo. Nunca usado. De 40 por 20. Olha esse amarelinho. O que mais? Chutes aqui também. Mais Cris Barros. Esse aqui eu acho que é pé pequeno, hein? Cris Barros. Tamanho. Tamanho. Acho que é 36. Pequeno. Esse aqui também é pequenininho, de Michu. Aqui, ó. Os dois são das Lu. Esse aqui é de veludo. Olha o estado dele. Perfeito. Tamanho 37 esse. Olha, tem mais dele, gente. Tamanho 36. Então tem 36 e 37. Ó, chutes. Todo estado de novo, gente. Perfeito. Tem muita coisa. Tem que vingar em pá. A parte que minha mãe enlouquece. Jogo americano. 6. De 6. Por 40. 6 por 30 reais. E olha que coisa mais linda. Perfeito. Esse aqui tá grande, ó. Esse aqui é 6 guardanapos e 6 jogos americanos. Gostei. 40 reais. Tem um pouco de tudo aqui. Outra coisa que eu queria mostrar muito é a parte de biquínis. Porque o que acontece, gente, são biquínis novos. Ó. Todos com etiqueta novos. Olha o preço. Era 150. O top. E sei lá mais quanto sem a calcinha, né? Quer ver quanto custa o conjunto? 15 reais o par. E novos. Gente, são caríssimos. Caríssimos. Vale muito a pena comprar biquíni aqui, tá? 15 reais o par. E olha aqui o valor na etiqueta. Você consegue até comprar pra dar de presente pra alguém. Calcinhas de biquíni são perfeitas. Olha, gente, que perfeita. Tudo novo com etiqueta. Tem vários tamanhos, tá? Vários. Tudo peça nova. Não é porque é brechó, não. Que é coisa velha, que é coisa usada. Não. Tirem isso da cabeça. Até porque a maioria das peças que tem aqui é tudo doação. Tem doação de loja. Tem doação de coisas que as pessoas não usam mais. Uma coisa que eu gosto muito, muito aqui também. É a área infantil. E a Helena tem o igualzinho a esse que eu comprei aqui. Da Pampilli. 20 reais. Olha o solado. Novinho. Como está na promoção, sai por 10 reais. Olha. Perde rápido. Não tá saindo na pandemia mesmo. Nem usa direito. Quando vai usar, já perdeu o sapato. Mamãe de meninas. Meninas que usam tamanho 14, mais ou menos. Olha esse vestido. Tem dois, tá? Um rosa e um verdinho. Olha que coisa mais linda, mais rica. Se fosse menor, eu levava para as meninas. Esse vestido é apenas um Sandro Barros. Tá 80 reais. Se você vem aqui num dia de liquidação, você vai pagar metade do preço. Hoje a promoção é só dos sapatos. Eu fico chocada com esse tipo de achado. Sério. As crianças voltaram para a escola. Tem mochila. Tem lápis de colorir. Tem brinquedo. Tem muita opção para criançada. Eu peguei. Achei lindo, mas é verdade. Roupas e sapatos do segundo andar. O segundo andar é a área VIP. A gente já começa com Gucci, todes. Muitas grifes, marcas muito legais de Michio. E os preços estão sensacionais. O mais legal é quando você consegue achar o tamanho do seu pé, né? Porque como são peças únicas, você reza para ter alguém que largou um sapatinho de cristal com o seu tamanho. Ai, meu Deus. Eu acho que eu estou enxergando o labutã. É um labutã. Ai, quanto taxa? Esteja baratinho, por favor. R$2,69. R$2,69. Seja o tamanho R$41, por favor. R$41, R$41, R$39, brasileiro. Chocada. Meu Deus. E não é que serviu. Ficou perfeito. Serviu do tamanho do meu pé. Pena que é tão desconfortável. Or Анp bás pas exprime o meu pé. Apenas não seiluma. Ou apontada. O que é a vontade? Apenas não seiluma. Apenas não no entイido. Sua palavra que fosse dwarfão novo. Estes acordes que foi abençados. Entrou-se. Lá vem Cruze de novo, né? Lembra no vídeo anterior que eu compro muito dessa marca, dessa grife. Olha a diferença do valor da etiqueta, gente. Aqui, no caso, é uma saia. E aí, tem a opção de blusa ali, ó, pra você fazer um conjuntinho. Você que é ousado e adora um douradinho. E tudo novo na etiqueta, né? Olha aqui, Cris Barros. Olha, novo na etiqueta também. Dá pra você dar de presente pra alguém. Gente, surreal. Olha essa outra blusinha aqui, ó. Tem três aqui, ó. Tem amarela e tem nessa branquinha aqui também. Ó, novo na etiqueta, gente, de 798 por 109. Agora é a hora que bate a revolta, né? Ó, tá ali, linda, saia nova, maravilhosa. Essa aqui não é o meu tamanho. E a blusinha, se você quiser fazer um conjunto nova também, que também não é o meu tamanho. Eu teria que estar usando o 34 pra caber aí. Chega de garimpar e gastar, né? Agora é hora de eu provar e mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas. Vamos lá? Fez uma comprinha que valeu muito a pena. Porque, assim, a área de cima é a área VIP, onde os sapatos são um pouquinho mais caros. E a área de baixo são as peças um pouco mais usadas. Aí eu achei um sapato, eu bati o olho e falei assim, nossa, que sapato novo. Que cara de sapato chique. Olha só o precinho, mais ou menos, de quanto custa um sapato desse. Veludo molhado, ó, a marca. Igualzinho no site, ó, o solado tá novo. E, ó, paguei 15 reais, né? Esse tamanho 36 não serve no meu pé, mas eu peguei pra minha mãe, que ela amou. Eu achei um cintinho lá, eu não sei que marca que é, tá? Não tem marca. Mas eu achei ele tão fofo, tão lindo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. E aqui é um zíper. Ai, eu achei ele muito lindo. Tive que comprar. Ele tava na Maniquim. Ele tava até sem etiqueta, mas ele custa 15 reais. Ó, dá, você pode usar, que eu tô com outro cinto por baixo. Com o zíperzinho pra frente, ou o zíperzinho pra trás e fica um nozinho na frente. Agora, na parte infantil de brinquedos, tinha uma coisa muito legal pras meninas. Eu fiquei na dúvida se ia usar ou não ia usar, né? Então, eu mandei a foto pra professora dela de natação, a Cíntia. E ela falou assim, se você não comprou, compra agora. E eu comprei. Eu quero muito filmar elas usando pra mostrar pra vocês. Olha que demais. Ela vai se sentir uma sereia. O melhor, gente. Mas, deixa eu ver. Eu acho que é a mãe dela, gente, mesmo. O preço, vamos para o preço. 30 reais. 30 reais. Maravilhoso. Ela vai ficar louca quando ela ver isso. Louca. Agora, sabe aquela parte de decoração, de utensílios pra casa? Que eu mostrei pra vocês que tinha alguns jogos americanos? Então, eu fiquei atentada pelo de oncinha. Mas, acredito eu que eu não ia usar tanto. E o que eu usaria mais seria o xadrez. Uma, porque em junho e julho, né? Temos a festa junina e julina. E pra fazer almoços em casa ia ficar incrível o xadrez. Então, eu acabei comprando dois, três kits. Dois vermelhos e um do verde. E aí, ficou a quantidade que eu ia precisar mesmo. E eu vou conseguir mesclar, entendeu? Olha que lindo. Esse é o verde e esse é o vermelho. E assim, muito cheiroso. Parece que a pessoa lavou e doou. Ou, simplesmente, nunca usou. A loja foi lá e doou. Porque, geralmente, tem coisas da Tokstok, Nova. De várias lojas. Roupas, sapatos. Que eles dão um novo mesmo. Eu quero mostrar pra vocês uma calça que eu achei incrível. É da Farm. Eu paguei só 30 reais. E eu tô aqui, ó, com a etiqueta dela. 30 reais. Eu gostei muito dela. Porque ela tem uma pegada mais tropical. Com estampas de folhas, banana. Eu achei muito legal. E pelo fato dela ser cintura alta, ela é mais confortável, assim, pra mim, sabe? Boto a camiseta pra dentro e tá tudo ok. Fico super confortável e descontraída. Olha que maravilhosa essa calça. Deixa eu mostrar pra vocês. Super cintura alta. E olha essa estampa. Que coisa mais fofa da vida. Gente, são bananas. Eu achei ela muito linda. Agora eu vou mostrar pra vocês o vestido lindo da Lelys. Por 35 reais. Olha só. Olha que lindo. Ele é todo com uma barbatana aqui. Pra poder ficar bem certinho no corpo. Ai, achei esse vestido maravilhoso. Uma estampa linda. E olha como ele veste bem. Chocada. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz no Bazar Berchó. Se você tá gostando desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui pra mim. Se você não gosta, o que você gostaria de estar vendo mais aqui? Quer assistir mais? Não perca o próximo. Sério. Vai ser infantil. Um Bazar Berchó infantil. Vou mostrar todas as dicas pra vocês. Pra vocês não gastarem um real do seu bolso. Sério. Você volta pra casa de sacola cheia. Mas pra isso, acione o sininho de vocês pra ficar por dentro de todas as novidades. Se inscreva no meu canal. Curta e compartilhe com as amigas. Tchau. 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 Tchau.